Você diz que só vai sair do Brasil se te pagarem por isso? Então presta muita atenção neste vídeo, pois eu vou te mostrar quem vai te dar grana pra você morar fora. Então, você quer que te paguem pra você morar num lugar melhor, ter qualidade de vida melhor e graninha no bolso? Tá aqui uma lista com seis países que vão te dar grana pra isso. Isto não existe. Existe sim. Acredite ou não, esta não é uma coisa que eu tô inventando não, hein? Existem diversos lugares pelo mundo afora que estão desesperados pra que pessoas se mudem pra lá. Esses lugares estão sendo chamados de Zoom Towns, ou cidades Zoom, nomeados pelo aplicativo de videoconferência Zoom. As cidades receberam este apelido, pois o atrativo é muito maior para as pessoas que trabalham remotamente, exatamente por estes lugares não terem um comércio tão ativo e por isso precisam de pessoas novas na cidade. Os motivos pelos quais estes benefícios são oferecidos podem ser bem diversos e variam de acordo com o lugar, que pode ser uma cidade, pode ser um estado ou mesmo o país inteiro. Os benefícios são oferecidos a expatriados e nômades digitais, incentivando a vida de mais empreendedores na área. Essas ofertas podem ser desde incentivos financeiros, até você morar de graça em uma propriedade pra manter ela viva, ou simplesmente se comprometer a morar em algum lugar por alguns anos. Sendo assim, quer que você seja um expatriado experiente de sucesso, como eu, ou simplesmente está começando a sua vida de trabalho remoto, forçado ou não por essa pandemia, esta pode ser a sua oportunidade de mudar de áreas e começar uma vida nova, com uma grana garantida no bolso. Agora, como bom brasileiro, como a gente costuma dizer, até o santo desconfia quando a esmola é muita. Então, por que esses lugares querem tanto atrair pessoas com recompensas financeiras ou casas de graça, essas coisas? Eu vou te explicar usando o Japão como exemplo. Mas antes da gente ir ali no quadro, eu tenho que te explicar o que é uma pirâmide demográfica. A densidade demográfica é a quantidade de gente que vive por um espaço determinado. Pode ser metro quadrado, quilômetro quadrado, ou cidade, ou mesmo um país. Agora, todos, quando escutam a palavra pirâmide, já logo pensam naquelas pirâmides financeiras, né? Onde uma pessoa dá dinheiro que vai para outra pessoa, aí você chama mais quatro aqui, né? Todo mundo já ouviu falar disso. Essas pirâmides, bem como a pirâmide demográfica, são uma fria. O problema é que a estrutura de impostos para se manter a previdência é baseada em pirâmide. Ou seja, muita gente paga pouco para que poucos recebam boas aposentadorias. Tá, no Brasil a aposentadoria não é tão boa assim, mas deveria ser. Então, nessa pirâmide aqui, de Uganda, que fica na África, podemos ver que tem muita gente nova que está morrendo cedo. E isso também não é bom para o Estado, pois as pessoas que contribuem para o imposto estão na faixa de 18 a 60 anos. Aqui, temos muitas crianças na escola, que é um custo para o governo, e quando elas começam a chegar na idade de pagar o imposto, acabam falecendo cedo. Nos países mais desenvolvidos, podemos ver uma pirâmide mais vertical. Isso quer dizer que as crianças nascem, estudam, se formam e pagam seus impostos para depois se aposentarem. Neste caso, a população produtiva tem que pagar para sustentar as escolas e as aposentadorias. Ou seja, os impostos são relativamente altos, mas justos, desde que a população tenha produtos de qualidade em troca e um valor de aposentadoria justo. Só que a vida está cada vez mais difícil e as pessoas estão tendo menos filhos. Em contrapartida, as pessoas vivem cada vez mais tempo. Com isso, as pirâmides estão se invertendo. Sendo assim, vamos ao exemplo do Japão. Aqui, há várias décadas, os casais estão tendo apenas um filho ou filha e, às vezes, até decidem não ter filho nenhum. Com isso, a população está decrescendo, criando uma pirâmide demográfica inversa, tendo muito mais pessoas idosas do que novas no país. O que acontece com isso é que menos gente em idade produtiva contribui com impostos, levando ao déficit do sistema previdenciário. Essa palavra eu nunca consigo falar, gente. Déficit. É, déficit. Não dá. Você sabe o que eu quero dizer. Prejuízo. Pronto. O governo vai ter que aumentar os impostos para manter tudo funcionando. e as pessoas vão querer ter menos filhos ainda, para manter uma certa qualidade de vida. Veja a previsão de população do Japão em 2100. Estima-se que ela terá a metade do tamanho que tem hoje. Então, vamos ao quadro ali para eu te explicar isso. Então, vamos conversar aqui sobre a situação do Japão. O que acontece? Você tem duas casas. Em cada casa vivem duas pessoas, um casal. E cada um deles tem um filho. Certo? Essas duas crianças decidem se casar e formar um novo casal. Certo? Temos um casal. O problema é que esses aqui, chega um dia que vão morrer. Então, de quatro pessoas, nós temos agora apenas duas pessoas. Essas duas pessoas vão decidir em morar em uma das casas. e a outra casa ficou vazia. O que acontece com isso? Essa casa tem que ser alugada, vendida, ou vai ficar vazia. E as pessoas vão ter que pagar imposto sobre um imóvel que está vazio. Prejuízo? Ninguém quer isso. O único problema é que essa mesma situação acontece com todos no Japão. Ou seja, não é apenas uma casa que está vazia. São centenas de casas que estão vazias. Áreas imensas, fazendas, tudo abandonado, porque não tem gente para tomar conta disso. Numa sociedade demograficamente crescente, não haveria problema dessa casa ser alugada, porque tem gente de sobra e às vezes até falta imóvel, como é o caso do Brasil. Se é uma densidade demográfica decrescente, aí vão sobrar imóveis, igual no Japão. Entendeu? E uma sociedade demográfica crescente? Este nosso casal não teria a menor dificuldade de vender ou alugar este imóvel. Mas na sociedade demográfica decrescente, não existem pessoas para comprar o imóvel, pois todos já têm uma casa sobrando. O que acontece nesse caso é que o preço dos imóveis vai caindo até que se chega em um ponto onde vale mais a pena dar o imóvel para alguém ou simplesmente demolir ele para que se reduza ou zere os impostos devidos. Este é um dos... Ups! Neste caso, por exemplo, a pessoa, se ela herdar uma casa, ela vai ficar puta, porque ela não sabe o que fazer com a casa e pode se tornar uma dor de cabeça tremenda. Bom, mas chega de explicação, né? Vamos falar então das Zoom Towns ou das cidades Zoom? Vou te mostrar seis delas aqui agora. E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de dar o seu like, deixe os seus comentários e se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Considere ser um Patreon e dá o seu suporte a este canal. É com a sua ajuda que este canal pode existir e trazer matérias melhores a cada dia. O link está na descrição. Juntos, podemos fazer a vida ser muito melhor. O primeiro país a oferecer isso, acredite se quiser, são os Estados Unidos. Aqui temos, por exemplo, a cidade de Tuzla, que fica no estado de Oklahoma, o que é o norte ali do Texas. O forte do estado é a beleza natural e muitas empresas empreendedoras. Tuzla Remote, que é o programa especializado para trazer pessoas à cidade, está em busca de nômades digitais que possam fazer o seu trabalho de maneira remota. Em troca, eles oferecem um espaço espaço de trabalho gratuito, eventos de networking e o mais importante, 10 mil dólares. É isso mesmo, 10 mil dólares em dinheiro para você investir em uma nova casa ou para você poder usar como uma bolsa mensal para te ajudar enquanto você está se estabelecendo. A segunda opção, ainda nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a cidade de Bemid, fica no Minnesota. Se você nunca viu falar dessa cidade, que eu nunca tinha ouvido falar, é porque ela tem apenas 14 mil habitantes. Mas, novamente, esse é exatamente o motivo pelo qual a cidade está atraindo nômades digitais. Aqui existe o pacote 218 Relocate, ou seja, 218 Relocante. Não sei o que quer dizer, mas, basicamente, este programa te dá 2.500 dólares para você cobrir as suas despesas de mudança, além disso, te dão espaço de trabalho gratuito e acesso ao programa de concierge da comunidade para te ajudar a se acomodar e expandir o seu negócio. Bemid tem uma das velocidades de internet mais rápidas da América, o que torna o lugar ideal para administrar o negócio remotamente. O terceiro lugar nos Estados Unidos é um estado, o Alasca. Se você e sua família sempre sonharam em um estilo de vida mais rústico e natural, o Alasca pode ser o lugar perfeito para você. Melhor ainda, se você se mudar para lá agora, poderá desfrutar de uma bolsa anual em dinheiro como incentivo. O Permanent Fund Dividend foi estabelecido em 1976 como uma forma de compartilhar os lucros do petróleo do estado com seus habitantes locais. Se você mora no estado pelo período de um ano fiscal, pode embolsar um total de 1.600 dólares por ano. Melhor ainda, todo o estado está isento de impostos. No entanto, visto que um litro de leite pode custar até 5 dólares na cidade de Barrow, que é a cidade mais ao norte da América, isso não vai significar que você vai poder levar uma vida de Marajá. Mas, com certeza, 1.600 dólares no bolso já vai ajudar bastante. A quarta e última localidade nos Estados Unidos seria o estado de Vermont. Vermont é conhecida por sua beleza natural intocada e invernos rigorosos e tem a segunda menor população dos Estados Unidos, como a população de aproximadamente 625 mil moradores no estado inteiro. É por isso que o esquema de subsídio ao trabalhador remoto oferece 10 mil. 10 mil dólares. É isso mesmo, de novo, 10 mil dólares para você poder usar durante um período de dois anos. Se você estiver disposto a se mudar para lá. Os outros lugares agora são fora dos Estados Unidos. então vamos dar uma olhada pelo mundo afora. O primeiro lugar disso seria a Espanha com cidades como Ponga que... Ponga. Me lembra aquela música não posso cantar muito, né? Então vamos lá. Na cidade Ponga você pode receber até 3 mil euros e a cidade Rúbia te oferece até 150 euros por mês para você morar lá. na Espanha o motivo para este programa é a mudança das pessoas do campo para cidades grandes fazendo com que povoados pequenos como esse que a gente acabou de mencionar praticamente viraram cidades fantasmas. Existem até casas que são monumentos históricos abandonados e você pode receber este imóvel por um preço de banana mas teria que investir o seu próprio dinheiro para reformar o imóvel. O terceiro país seria a Suíça Olha aí outro país de ponta de mundo oferecendo esse programa A Suíça tem esse programa na cidade de Albínia Lá é oferecido um valor de 25 mil dólares 25 mil dólares 25 mil dólares e mais 10 mil dólares para cada criança mas claro que tem uma pegadinha você achou que não ia ter pegadinha do malandro claro que tem a pegadinha aqui é que você terá que se dispor a morar na cidade por pelo menos 10 anos tudo bem e terá que ter cidadania suíça mas calma lá pois a cidadania suíça ela pode ser adquirida depois de 12 anos no país ou se você se casar com uma suíça ou um suíço e ainda tem a opção de você ter um visto B por exemplo se você tiver um visto B o tempo para se adquirir a cidadania cai para 5 anos então o que você teria que fazer você teria que achar um emprego por exemplo na Suíça morar mais ou menos uns 2 anos fora de Albínia e aí aplicar para o programa e aí embolsar a sua grana e ao final dos 10 anos você vira suíço embolsa a grana e vive o resto da sua vida feliz tá fácil né em quarto lugar então vem a Irlanda isso mesmo você pode obter o seu capital inicial diretamente do governo irlandês o esquema é chamado de Enterprise Island e é projetado para apoiar a criação de empregos e receitas de exportação na Irlanda você não precisa ser irlandês para se inscrever mas precisa ter a sua empresa registrada na Irlanda você também precisará demonstrar que sua empresa capaz de criar pelo menos 10 empregos 1 e gerar 1 milhão de euros em vendas nos primeiros 3 anos aí agora complicou né Irlanda 1 milhão de euros dá mais ou menos aqui uns 350 mil euros por ano tem que ser um bom empreendedor se eu ganhasse esse dinheiro todo eu não precisava do incentivo da Irlanda mas tá bom de acordo com a mídia no ano passado esse esquema concedeu mais de 120 milhões de euros a empresas iniciantes então vamos a quinta opção que seria a nossa querida vizinha o Chile com montanhas de tirar o fôlego cidades costeiras lindas e vinhos de primeira qualidade o país oferece até 300 mil dólares 300 mil dólares 300 mil dólares para quem tiver uma ideia de uma startup de ponta prontinha para começar administrado pela agência de desenvolvimento econômico do Chile este esquema pode te ajudar também a colocar suas ideias em ordem para daí iniciar o seu negócio e acelerar o seu crescimento o esquema promete uma divisão uniforme entre os sexos de modo que 50% vão para mulheres e 50% para homens eu sei temos outros sexos mas é deles tá bom a sexta descoberta é a nossa querida Itália oh esses dias a gente teve uma live fantástica com a Alessandra Travasso ela conversou com a gente sobre como conseguir a cidadania italiana e você pode ver a live na íntegra lá no canal do Instagram olha ele aqui embaixo a Itália bem como a Espanha sofreu a mesma migração de pessoas para os grandes centros urbanos sendo assim diversos vilarejos ficaram quase que abandonados como é o caso da cidade de Candela com isso além da beleza natural comida deliciosa pessoas muito queridas você pode obter uma variedade de incentivos em dinheiro os solteiros recebem até 800 euros 800 euros e os casais recebem até 1.200 euros e se você está indo com filhos você pode receber até 2.000 euros só para se mudar para a cidade os créditos fiscais também estão disponíveis para ajudar a cobrir custos de serviços como a eliminação de resíduos então eu acredito que com isso eles querem dizer que você não paga por exemplo uma taxa de lixo da cidade o único pré-requisito para você poder receber esse benefício é mudar sua residência fiscal para Candela e ter um salário mínimo de 7.500 euros 7.500 euros será que a gente consegue achar um emprego fácil de 7.500 euros há controvérsias mas se isso não foi incentivo suficiente para você outras cidades italianas estão começando a seguir o mesmo exemplo Santo Stefano de Cessanio meu italiano é terrível mas a cidade fica na região de Abruzzo e recentemente começou a oferecer bolsas de até 44.000 euros quer mais? aí não né é para você ter direito a receber esse incentivo você tem que ter entre 18 e 40 anos ou seja naquela faixa de pagar impostos né e com isso vai poder se mudar para aquelas ruas lindas e maravilhosas cheias de paralelipípedos o esquema está aberto a residentes da União Europeia e a qualquer outro cidadão desde que você possa ter a residência na Itália e os novos residentes deverão abrir uma empresa na cidade e permanecer lá por pelo menos 5 anos quer mais? então toma uma casa por apenas 1 euro 1 euro essa casa será sua você acredita nisso? por menos de 6 reais basicamente você compra lugares na Sicília Sardenha Abruso e Milano que tem um monte de casas históricas e abandonadas ou até mesmo em ruínas essas casas podem ser suas desde que você se comprometa a reformar elas mantendo o estilo original e terminando a obra num prazo de 3 anos é uma alternativa muito viável para quem já decidiu que a Itália vai ser o seu novo lar pronto se isso tudo não foi o bastante para você dar um novo rumo na sua vida então eu não sei mais o que fazer contigo não agora não basta você simplesmente pegar as suas coisas e se mudar para lá existe ainda um monte de coisas burocráticas que você tem que resolver antes de sair e apagar as luzes no Brasil e para isso que foi que eu criei o curso Cidadão no Mundo nele nós vamos analisar se sair do Brasil vai ser uma solução para você e veremos todos os passos como imposto de renda mudança finanças e ainda o lado psicológico da coisa e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu não deixa de apertar esse botãozinho aqui embaixo esta é a sua hora de me ajudar dando o seu like deixando comentário e compartilhar esse vídeo você não tem ideia o quanto que isso é importante para um youtuber pois só assim o youtube vai reconhecer o nosso conteúdo e vai recomendá-lo para outras pessoas não te custa nada e leva apenas um segundinho e olha só para terminar agora o youtube vai oferecer dois vídeos um que eu escolhi e outro que o próprio youtube escolheu ambos os vídeos tem a ver com a vida de brasileiros fora do brasil ou seja expatriados pelo mundo afora então não deixa de assistir porque é conteúdo feito com muito carinho muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima tchau tchau